Já se vai a noite Eu nos braços da tristeza Esperando o meu amor E ela nada Olha quantos cigarros queimados Pra mim ser amarrotado Já vi de tudo que eu tinha direito Isso é muita coisa pra um só coração Que não tem sossego Dentro do meu peito Resolvi beijar o meu coração E matar o que me mata agora Passar por cima da tristeza Deixar meu abelho se ir embora Quando ela chegava a encontrar Uma fumaça de mim Em meu lugar Quando ela chegava a encontrar Uma fumaça de mim Em meu lugar Se estiver sorrindo Guarde lá bem mais Pra chorar com meu sorriso Quando eu tiver que chorar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém.